Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito gerencianet que não para mais para você ter uma ideia há relatos Até que pessoas negativadas estão conseguindo ser aprovadas nesse cartão de crédito entretanto Vamos deixar bem claro aqui esse assunto que é o seguinte muitas pessoas quando a pessoa toca nesse Assunto que determinado cartão de crédito está aprovando algumas pessoas que são negativadas Entende que todo negativado ao solicitar deve ser aprovado para ser verdade bom pessoal não é assim Hoje em dia praticamente que quase que todas as instituições financeiras ou cartões de crédito Você vai ver algum relato de alguma pessoa que tem nome restrito no SPC ou Serasa ou seja tem um nome Negativado e que conseguiu mesmo assim ser aprovado em algum determinado cartão de crédito quero deixar Claro que isso acontece muitas vezes devido a relacionamento que essa pessoa muitas vezes já Já tem antes desse cartão de crédito com essa instituição e no caso do gerencianet isso não pode ser Diferente porque porque antes da gerencianet lançar esse cartão de crédito ela já oferecia esses serviços De produtos bancários e de conta corrente ou seja é mais que normal que algumas pessoas mesmo com pendências Em seu nome seja cliente da instituição e que já tenha tido algum tipo de relacionamento com a mesma e por Por esse motivo acredito eu que agora após esse lançamento desse cartão de crédito essas pessoas também mesmo com Pendências em seu nome devem ter solicitado esse cartão de crédito e algumas devem ter passado nessa análise De crédito justamente por esse quesito aí relacionamento cliente e como vocês podem observar por esses prints que Eu estou deixando aqui no fundo como já é de costume na tela é isso daqui são mais alguns aprovados no cartão De crédito gerencianet como vocês podem ver os limites são bastante diversificados ou seja de valores de 400 800 Mil reais 1600 3000 reais e assim por diante o gerencianet parece que veio realmente para ficar e para revolucionar Porém pessoal não se confunda né porque ele está aprovando esse monte de pessoas que todas as pessoas que vai solicitar Esse cartão que vai ser aprovada eu digo isso porque parece que tem canal que fala que o negócio tá fácil demais que é só solicitar que vai ser aprovado Aqui no canal digital bem que eu tenho como hábito sempre passar para você a realidade que as coisas nem sempre são fáceis como muita gente gosta de dizer que é tudo fácil é tudo a mil maravilhas e não é Muita gente vai solicitar e não vai conseguir infelizmente essa é a vida entretanto se você é um dos felizados que solicitou e que conseguiu ser aprovados para você meus parabéns por ter conseguido acredito que com o decorrer do tempo essa conta agora só vai tender a crescer e se popularizar principalmente porque ela agora está aprovando cada vez mais e mais pessoas ao que tu me indica essa conta tende a crescer bastante agora no decorrer de 2020 2022 com seu cartão de crédito sem anuidade gerencianet e aí pessoal que você está achando do desempenho até esse momento do cartão de crédito e da conta corrente Gerencianet que começou aí com limites tímidos de 100 reais e agora você já nota diversos limites até gordinhos de 3 mil e 2 mil pessoas que já foram aprovados com limite de 5 6 mil reais Mais na gerencianet deixe a sua opinião vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau!